Com direito a cartazes e até tarifas consideradas abusivas nas mãos, foi assim que algumas pessoas que residem em Marabá decidiram protestar na tarde de ontem e refúdio às altas tarifas cobradas pela selva. Não vamos deixar que essa empresa venha por anos e anos e anos roubar os nossos bônus, porque nós somos cidadãos de bem, somos trabalhadores, pagamos nossos impostos e merecemos uma energia de qualidade e barata. Por isso eu te convido, você que está a ouvir essa voz, vamos conosco, vamos a TREP 23, lutar contra a rede selva. O ato público teve início nas redes sociais e foi através da internet que os consumidores de Marabá articularam um protesto que uniu pessoas de diferentes bairros da cidade. Esta consumidora, por exemplo, é do bairro Bela Vista. Ela é uma das manifestantes que fez questão de exibir as tarifas do consumo de energia elétrica de sua residência. A mulher costumava pagar menos de 30 reais de tarifa de energia e foi surpreendida com um talão no valor de 890 reais e 97 centavos. Aí eu vim para manifestar meus direitos também, que a gente está cansado do povo querer roubar nosso bolso e a gente sem sofrer calado. Já fui na selva, depois que eu fui no Procon, que eles resolveram tentar resolver meu problema da forma deles. Simplesmente eles resolveram do jeito que ele queria, dividiram a conta em duas vezes e alegaram que eu pagasse. Eu falei, não, eu não aceito, porque eu não fiz esse consumo. O meu padrão constava 745 e na leitura deles estava mais de mil quilômetros consumidos, só no meio. Aí foi essa forma que eles quiseram resolver meu problema. Aí a gente é pobre, né? Não tem dinheiro. E aí o povo chega assim, porque a gente que paga nossas contas em dia, tudo, aí eles vêm assim do nada, que é isso e já é ameaça. Porque as moças da selva estão lá só ameaçando, ou a senhora pagou, ou então vai ser cortada. Porque é isso só o que elas resolvem. O manifesto teve como ponto de concentração o ginásio poliesportivo da Folha 16. O destino dos manifestantes foi a central de atendimento da empresa na Folha 33. Um percurso cansativo, mas que segundo o líder do movimento, valeu a pena. Missão cumprida, a promessa foi cumprida. Nós trouxemos a população aqui na porta da Rede Selva, então é uma vitória. Se a Rede Selva não atender a indicação do povo de Marabá, que é a preço mais justo, a população já negociou que vamos fechar a ponte ferroviária de Marabá, para ver se o governo federal nos escuta, até chegar um representante da NEO aqui em Marabá, para ouvir e fiscalizar a Rede Selva. Até o momento em que estávamos acompanhando o ato na noite de ontem, os manifestantes permaneciam em frente à central de atendimento, aguardando uma resposta da Selva. Mas se a Rede Selva for empresa séria, ela vai atender essa população. Se ela não atender, o ato já está largado. Vamos fechar a Constituição CETS, o governo federal vai ter que nos ouvir e vai ter que mandar o representante da NEO fiscalizar essa empresa aí, Equatorial Rede Selva.